Fala pessoal, bem-vindo ao sexto vídeo de The Witch 3 aqui no canal Júnior Game, aqui é o Júnior falando, tudo bem com vocês? Espero que sim. É pessoal, nós paramos aqui no último vídeo aqui pessoal, olha, antes de mais nada pessoal, eu farmei um pouquinho, matei um pouco de vaca aí, e vendi as carnes dela aí. Esse macete ainda funciona né pessoal, mas demora pra cacete, aí consegui comprar roupa lá naquele comerciante, lá no Palmar Branco aí, eu consegui comprar, como eu falei pra vocês, foi a farmar em off. Aí eu comprei lá, fiquei só com 100 conto depois de vender as roupas antigas, então bora lá começar, eu falei, eu parei o vídeo, mas só vou avisar isso aí, caso você ache que a roupa tá diferente, é porque eu comprei aquela roupa lá, olha lá. Bora salvar ele lá, verei o que posso fazer. Cala a boca cara, senão eu te dou de uma marretada, deixa eu salvar aqui pessoal, já faz mais duas vezes que eu fui ali naquela fase, tava bugado aí, não consegui pegar o cara, por isso que eu tô salvando. Então eu comecei só pra falar pra vocês mesmo que eu tinha coisa da roupa aí, não dá pra abrir a porta por aqui pessoal, olha. Não dá pra abrir por aqui, só por lá, por ali ó. Bora lá, deixa eu só botar aqui o guard que eu vou precisar. Ô cacete, desculpe aí pessoal se eu tô ruim, é porque vai um tempo que eu não jogo, eu não me lembro mais como é não. Mas bora indo aí. Filhar aqui. Sai da frente cacete, sai da frente cacete, sai da frente. Ai não tá, aí não tá bugado. Deixa eu primeiro soltar os cavalos aqui. Bora lá. É bem aqui pessoal, é só vim aqui ó. Só vim bem lá que abre a porta. Fica bem pequenininho o ícone e não dá nem pra ver. Temos um herói entre nós. Conquistaste teu direito a um barril de vinho liriano. Sei que sua esposa sofreu um aborto. Isso foi antes ou depois de você dar uma surra nela. Que caralho estás tentando dizer? Não pense que sou idiota. Faz anos que você bate nelas. Até que enfim foi a gota d'água e elas fugiram. Não é mesmo? Bora pra porrada, vai pra porrada. O que? Elas fugiram de você, não foi? Mentiroso de uma figa. Ai cacete, eu não tô conseguindo mais pesado. Não tem foco no jogo, eu não me lembro mais. Bora. Estou mal, otário. Afoga o gordinho, afoga. Tá lascado o gordinho. Eu salvei antes, pessoal, da missão é porque bugou três vezes na hora que eu tava gravando. Por isso que eu salvei. Nela ele sentou-lhe a mão. Você espera que eu acredite que você era um pai carinhoso, Maradamara, depois daquele escândalo no pátio. Tens direito de acreditar no que quiseres, mas ela sempre foi minha alegria de viver. Ela mandava em tudo. Pode perguntar pra qualquer um. Andava a cavalo, caçava com os homens, participava das rondas de vez em quando. E mandavam buscar ela quando eu surtava. Pois só ela conseguia me acalmar. Falando assim, parece que a vida dela era uma maravilha. Se é esse o caso, por que ela fugiu? Eu não precisaria de ti caso soubesse. Para quê? Como foi que sua esposa despertou sua ira? Sal demais na sopa? Meias sempre furadas? Faz 20 anos que nos conhecemos. Ela já me viu bêbado e sóbrio. Ela estava comigo para comemorar as vitórias. Ela estava comigo para fazer os curativos depois da derrota. Como mais ninguém, ela sabia onde cutucar, como provocar para que doesse. Você batia nela? Por quê? Por ela lhe criticar? Ah, bruxo. Não fazes nem ideia. Bom, talvez um dia eu te fale. Um dia. Hoje não. Bora pra botar essa aqui agora. Você sabia que elas haviam fugido desde o começo? Sim, eu sabia. Por que não me contou? Você me fez perder tempo. Se eu tivesse... Digamos que eu dissesse que tive um problema. Que não consegui controlar a minha esposa e minha filha. Que tipo de frouxo acharias que sou? Você pode botar qualquer uma, pessoal. Mas eu sempre boto essa daqui. Sou obrigado a admitir que eu acho um frouxo. Não por não conseguir controlá-las, mas por afastá-las. O quê? Não se faça de idiota. Você não deu escolha a elas. Eu e a Ana. Não era o que parecia. O que parece. Agora não bota aqui não. Sempre bota essa aqui. Muito bem. Sou todo ouvidos. Conte-me o que aconteceu. Desta vez fale a verdade. Eu estava de porre a três dias seguidos. A Ana veio até mim e disse que estavam indo embora. Implorei para que ficassem. Ela se negou a dar ouvidos. Tentei impedi-la. Ela se retorcia como uma enguia. E nós brigamos. Ela caiu. É a última maldita lembrança que tenho. Acordei de manhã com a roupa encharcada do próprio mijo. Vi um calo gigante na cabeça. Infelizmente, elas já haviam partido. Tens alguma ideia de como me senti bruxo? Claro que não. Porra, como saberias? Fiquei sem nada. Nada. Só a garrafa. A Tamara testemunhou tudo isso? Ela viu vocês brigando? Talvez pela porta aberta. Ela não entrou no quarto. O que também é uma pena. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. A imagem dela sempre me acalmou. Sinais de conflito no quarto. Um buraco na parede. Vinho por todo o patamar. Foi você? Sim. Nós brigamos. Ela tentou acertar minha cabeça com um castiçal, mas errou várias vezes. Acabou batendo na parede e no pilar. Eu cambaleei para trás, em cima da mesa. Derramei o vinho, escorreguei também. Ana se aproveitou daquele momento para fugir. Desceu as escadas correndo, ainda segurando o maldito castiçal. Consegui alcançá-la no patamar da escadaria. Caímos. Achei que tinha conseguido segurá-la, mas ela virou e me deu um golpe na cabeça. Desmaiei. Não sei o que aconteceu depois disso. Quando acordei, estava sozinho. O que aconteceu depois? Depois, a coisa só piorou. Acordei ao pôr do sol sem saber quantos dias haviam se passado. Achei que tudo não passara de um pesadelo bêbado. Foi quando entrei no quarto, mas Ana não estava lá. Em vez dela, havia sangue por tudo. Eu sabia. Ela tinha abortado. Com respiração curta, garganta trancada, cheguei perto da cama e vi, jogada lá, uma coisinha minúscula e indefesa, sobre os lençóis ensanguentados, morta. E era por minha culpa. Vou botar essa segunda aqui, pessoal. Já vi muitos cadáveres na vida, mas isso deve ter sido difícil. Não consigo nem expressar com palavras. Minhas pernas fraquejaram. Já vi campos de cadáveres em alagante. Já vi bruxas sendo queimadas na fogueira em Maripor. No entanto, em comparação a isso, tudo aquilo não significava nada. E a culpa é toda minha. Não sabemos isso ainda. O amuleto que Ana usava pode estar ligado de algum jeito a isso. Talvez o fato de ela tê-lo perdido. O que você fez com a criança? Enrolei em meus sós limpos e a enterrei. Só isso? Porra! Nem pensei em fazer um funeral. Aquela situação era um horror. Eu só queria que ela acabasse. Aquela criança era o meu sonho. Eu disse pra Ana um bebê nosso bebê para ajeitar as coisas. Só que ela morreu antes que pudesse nascer. Entendeu, bruxo? Minha filha estava morta. Botar essa segunda aqui, pessoal. Sempre bota essa primeira aqui, mas eu vou botar essa segunda. Meus pêsames de verdade. Obrigado. E saibas que desejo que encontre a tua Siri. O acordo que fizemos diz que preciso encontrar a Tamara e a Ana primeiro. Acontece que sua filha a Natimorta pode nos ajudar a fazer isso. Que? Como? Às vezes, caso não haja um enterro adequado, os fetos abortados se transformam em fetúlios. Que... Que porra é essa? Bora explicar pra ele. Uma criatura amaldiçoada que se fortalece ao matar mulheres grávidas. Ao ficar forte, ela ataca quem a desprezou. Mas como? Como ela sabe? Laços de sangue. Eles são um elo muito forte. Um elo que quer usar para encontrar sua família. Como? Há duas formas. Reza a lenda que é possível enterrar um fetúlio sobre a soleira da porta da família, realizar um ritual e transformá-lo em um protégo. Isso é um tipo de... fantasma. Um espírito guardião que pode me levar até sua família. E qual é a outra forma? Podemos matá-lo e coletar seu sangue. É só levar isso para o curandeiro que ele se encarrega do resto. Não mate a minha filha. Ela já sofreu o suficiente. Acabe com a maldição para que ela possa finalmente descansar em paz. Não bota essa aqui não, pessoal. Bota essa de cima mesmo. Seja como for, temos que encontrar o fetúlio primeiro. Te mostrarei onde ela foi enterrada e cavarei o túmulo sob minha soleira. Se descobrirmos que não será possível transformar o fetúlio em um protégo, poderão enterrar a gente nela. Útil de qualquer forma. Eu não vou lá começar não. Eu vou primeiro aqui. Rapidinho. Preciso resolver uma coisa antes. Sejas rápido. E eu? O que farei enquanto isso? Ficará sóbrio. Vou só salvar aqui, pessoal. Porque caso dê erro lá na missão, não vai precisar voltar todo o negócio. Bora logo lá agora. É cacete. Volta aqui, cacete. Ah, pessoal. Antes de mais nada, pessoal, você que não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like aí no vídeo. cada like, cada inscrito ajuda muito o canal. E não esquece de compartilhar também, pessoal. Muito obrigado você que está assistindo e curtindo. E aí? Pronto? Oh, bora lá. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. É melhor que seja hoje à noite, à meia-noite. Espera aqui comigo, então. Perto da meia-noite, te levo até onde eu enterrei. Avise a plebe. Eles deverão ficar dentro de casa hoje à noite e traçar uma linha com sal fora das portas. Levo junto, mapá, para cavar o túmulo. Leve. Você precisará ter lá. Só que não é pra isso. Bacana a tirada que o gênio vai dar nele agora. Dá pra passar a volta também bem aqui, pessoal. Mas eu acho melhor lá mesmo. Vai atirar a dele agora. É aqui. Escolheu um belíssimo local. Maldição. Dá pra parar? Morra, já sei que fiz merda. A gente era barata ainda. Alguém revirou a cova. Está vazia. O que isso significa? Que o fetúlio está vagando. Lá vem a coisinha linda de papai. Olha que lenteza. Parece o Grêmio. Caiu água nele e vai te multiplicar agora. Não mate ele não, pessoal. Bota aqui na segunda. Abraça-lhe rápido. E se ele surtar, vai nos morder sem a gente sequer perceber. Se você continuar gritando, ele ficará possesso. No momento, ainda está calmo. Com o mil e fé. Porra, o que acontece quando ele ficar inquieto? Ele vai rasgar sua jugular e você vai sangrar até morrer sem que eu possa ajudá-lo. Me avise se ele começar a se condorcer. Vou acalmá-lo usando magia. Pegue isso. Leve-o nos braços. Deuses misericordiosos. Coisa linda. Hora de voltar para a fortaleza. O quê? Como isso? Se bem me lembro, foi você que quis testar as lendas antigas. Transformar a criatura em um protégo. Ah, merda. Bora, meu irmão. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Não quero perder meu tempo tudo aqui, não. Então, pessoal, eu farmei a... Matei umas vacas também, matei uns caras aí, peguei as coisas, vendi, vendi. Demorou pra cacete, mas eu consegui comprar roupa. Eu tava com 800, quase 800 coroas, faltou mais 200. Aí eu fiz essas 200 aí. Demorou pra cacete, mas eu fiz. Aí eu comprei essa roupa aqui, que eu tava apanhando muito. Eu já tinha gravado esse vídeo já, mas eu tava apanhando muito. Vai chegar uns bichos agora, bora matar eles aqui. Cadê La Vênis? Cadê? Pera aí, cacete. Bora, 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 meu irmão, bora, meu irmão. Ô, cacete. Pera, pera, pera. Cadê, cadê o outro? Cadê o outro? Acho que acabou agora. Pode só transformar o bichinho dele, pra deixar eu usar o... Esse aqui, eu acho. Eu tô se contorcendo com intensidade. Tá aí. Ah, ah... Agora sou seu amor. Mas... Mas o que queres fazer com isso? Eu? Nada. Essa é sua obrigação. Já falei, você precisa enterrá-lo debaixo da sua lenda da porta. Se as lendas forem verdadeiras, amanhã deve virar um problema. A partir de então, ela vai proteger a sua casa e lhe ajudar a encontrar a sua família. Voltou só o negócio, pessoal. Opa, errei. Muito escuro essa merda aqui. Voltou só o... Comprar as espadas, que eu não tive dinheiro pra isso. Deixa eu pegar aqui, que vai vir de novo, bicho. Vem aqui. Cadê? Bora logo. Isso, lá vem. Ô, cacete, mano. Quando o cara... Então eu vou bater, meu amigo. Tu é doido. Sai da frente, que aí não para. Bora, bora. Porque aí, eles estão em nível alto e a minha espada está fraca ainda. A nível 1 a minha espada ainda. Deixa eu dar uma... Quem está se contorcendo de novo como uma enzinha idiota? Tá aí. Funcionou. Parou. Ela está mais bonita agora. Já escolheu um nome? Não. Então pense em uma. É importante. É... É uma menina. Que nome a Ana teria escolhido pra ela? Petulio. Olha o temporalzão aí. Bonito, rapaz. Assim que é bom o tempo. Pelo menos eu gosto. Não gosto em tempo claro, não. Eu gosto de chu. Perdoe-me. Ser que veio a mim, mas a quem meu abraço recusei. Perdoe-me. Você que veio a mim, mas a quem meu abraço recusei. Dou-te o nome de... Diga o nome dela. E te aceito como minha filha. Dou-te o nome de... Terra. E te aceito como minha filha. Morreu o Grêmine. Ótimo. Agora enterre o corpo. Apesar que ia se multiplicar. E agora? Até em um dia, a Dea deve se transformar em um Protego. Vou ficar aqui e esperar. Você vai pra casa. Ficarei esperando contigo. Nem pensar. Mas é minha filha. E a culpa, a responsabilidade por todas essas mentiras é minha. A hora de impulsos parentais já passou faz tempo. Além disso, você não pode fazer mais nada aqui. Mas sem mas. Só sobrou trabalho de bruxo pra ser feito aqui. Tenho que esperar um dia e uma noite para o Fetulho se tornar um Protego. Só isso. Vá pra casa. E tente não beber até ficar idiota de novo. Pegamos nível 5 já, pessoal. Deixa eu salvar aqui rapidinho. Se eu não me engano, é só interagir aqui. Deixa eu ver. É só interagir aqui que ele mesmo passa automaticamente o tempo. Você não precisa passar, não. Vou interagir bem aqui, ó. Aí passa Tomás. Você não precisa passar, não. Pelo poder do sangue, evoco-a. Pelo poder do seu nome, imploro você. Ouça meu chamado e desperte ideia. Lá vem o Ghost do outro lado da vida. Bota só o vinho por trás dele agora e botar o... Como é? Fazer o vasinho igual no Ghost. Ai, cacete. Bora, Ghost, fantasminha, camarada. Chega mais ali pra pegar o cavalo ali. Dá pra pegar o cavalo já, não dá? Cadê ele? Bora, carpeado. Que é longe pra cacete. Vai lá, pessoal. Anda, Ghost. Bora, bora. Vai demorar um bocado até chegar lá. Vai, bora indo. Qualquer coisa aí, se coisar, eu acelero o vídeo aí. Na verdade, eu vou acelerar. Por isso que eu vou parar de falar. Bora lá. Bora lá. A primeira coisa tá aqui, pessoal, nessa casinha aqui. Deixa eu deixar o dentro do cavalo aqui. Tem uma coisa aqui, ó. Ô, cacete. Bora. Tem um copinho aqui. É um copinho? Acho que é um copinho. Uma pulseira. Uma delas deve ter derrubado. É uma pulseira. Tá que era um copinho igualzinho. Deixa eu pilhar aqui. Uma ferradura. Duvido que o serviçal tivesse dinheiro para ter um cavalo. É mesmo uma bosta. Falta só a roupinha aqui, ó. Roupas. Eles trocam de roupa aqui. As duas passaram por aqui. Estou indo na direção certa. Tá aqui dentro, aqui. Esse cara aqui. Quer me mostrar mais alguma coisa? Não dá pra entrar aqui. O que quer dizer? É isso que eu ia falar. Bora lá onde ela quer lá. Cadê? Deixa eu pegar o meu cavalo. Ô, cacete. O que é isso aqui? Ô, cacete. Pera aí. Não fode, carpeado. Vem pra cá. Cadê? Vou pegar esse daqui. Ó, é... Cadê tu, carpeado? Vem cá, cacete. Bora ali na ponte. Esse aqui eu não vou passar não, pessoal. Que é bem aqui logo. Bora lá. Mas qualquer coisa, se for longe, eu passo. É bem aqui, pessoal, olha. Vou tentar esse bicho aqui. Ô, cacete. Não era pra me botar isso. Tem que ajeitar minha... Tem que botar uma lá. Olha a espada, cara. Tá muito fraca essa espada de rocha. Fica, cacete. Fica. Opa. Vem, vem. Pou. Já vem outra ali. Ô, merda. Vem cá. Ah, otário. Tem mais ainda. Cadê? Isso. Ô. Padi não tá sugando nada, cara. De rocha. Tá bom, cara. Ainda tem mais, né? Por isso que não dá mais. Bora lá matar os que faltam ainda. Pera, pera. Não, não. Tô junto, não. Não, não. Isso. Matou outro agora. Deveria examinar aquela carcaça de cavalo. Já vou. Mas vai me apelhar. Eu gastei meu dinheiro todinho e agora eu preciso mais agora. Mais aqui. Cadê? Tem mais um? Então, acho que foi tudo. Bora aqui olhar a pica, pessoal. O que temos aqui? Os ossos já estão aqui há algum tempo. Mastigaram a cela. Os necrófagos comem qualquer coisa hoje em dia. Garras gigantes. Não foi o necrófago que deixou essas marcas. A ferradura não está aqui. Será coincidência ou será que esse é o animal que perdeu uma ferradura no defumadouro? A cabeça foi arrancada completamente. Isso requer uma força incrível. Elas devem ter sido atacadas por um monstro poderoso. Foram pegas de surpresa. Espero que tenham escapado. Tem mais um lugar pra ir, hein? A trilha continua. Ainda bem que não termina aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Cadê o carpeado? Cadê tu, carpeado? Bora, meu irmão. Bora. Vou agabundando aí, rapaz. Eu dei um jeito de uma roupa carpeada, pessoal. Já que eu estava armando, eu dei um jeito. Mas ela não foi cara, não. Foi 21, a outra foi 30. Aí eu comprei esse daqui, ó. Mas só a estética mesmo não era melhor aqui do que eu tinha, não. Mas só como eu falei pra vocês, depois que o pet já botaram esse pet, aí não dá muito mais não ficar vendendo as coisas, não. Só se você vender pra, digamos assim, pra um cara grande. Mas pros pequenininhos a gente paga muito pouco. Bora, Gort. Pô, onde tu tá indo, Gort? Cacete. Continua, negão. Continua. Não para, não. Aqui, pessoal. É aqui que ela tá. Tá não. É aqui que os caras esconderam ela. Opa, me errei três vezes. Não, aqui que foi os caras que ajudaram ela a fugir. Acabando de um piscador. Parece que ele quer que eu olhe mais de perto. Já vou olhar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que tá de fora aqui pra nós... Ducatear. Não tem nada não. Bora lá, pessoal. Deixa eu só dar uma salvada aqui. Tá. Quem está aí? Para o outro quarto. Vá logo. O que o senhor procura aqui? Nossa cabana deplorável fica no meio do nada. Não temos nada. Não sabemos de nada. Só preciso de informações. Procuro duas mulheres. A esposa e a filha do barão sanguinário. Nenhuma alma passou por aqui, senhor. Tem certeza? Nem de passagem? A filha tem altura mediana. Uns 20 anos. A mãe é magra. Uns 40 anos. Você as viu? Foi ela que veio de noite, né, mamãe? Essa voz. Cala a boca, moleque. Quero ajudar aquela mulher. Ela pode estar em perigo. O guri não viu ninguém, senhor. Ele é uma criança. Deve ter sonhado com isso. Então quero ouvir sobre esse sonho. Então, garoto. O que você viu? Quem veio aqui? O papai trouxe ela de noite. A moça que faz os remédios. Ela estava toda assustada. Falou sobre um monstro horrível. Disse que tinha que voltar. Não sei pra onde. A mamãe e o papai animaram a moça. E deram umas roupas pra ela. Porque as dela estavam esfarrapadas. O moleque aguentou tudo, meu irmão. Para onde foi a menina? Seu filho já disse o suficiente. Não adianta mais se fazer de idiota. Desculpe, senhor. Mas não parece ser um dos homens do pai dela. Por que não sou? Procuro a Tamara e sua mãe. Preciso saber se estão vivas e em segurança. Sim, a Tamara está. Ela está na casa do meu irmão, em Oxford. Só que a dona Ana... Aí já é outra história. Se bem que qualquer coisa é melhor que estar no poleiro do corvo com o barão. Por quê? Porque... Porque ele bate nela, senhor. Quer dizer, bate na dona Ana. Todo mundo sabia, mas ninguém levantou um dedo para impedir. O que aconteceu com a mãe da Tamara? É... Foi assim. Eu estava esperando no antigo defumadouro com os cavalos. Estava frio de doer e tão escuro que não dava para ver dois palmos à frente. A lua estava lá no alto. E elas ainda não tinham chegado. Comecei a temer que algum demônio tivesse pego elas, mas elas finalmente chegaram e a gente partiu em direção ao rio. De repente, do nada começou um vendaval. Achei que fossem arrancar minha cabeça do lugar. E aqueles pássaros malditos, revoadas deles, passando por cima das árvores, fazendo o malgazarra de ensurdecer qualquer um. A dona Ana gritou e se curvou. A Tamara se ajoelhou segurando nos braços da mãe. Foi aí que vi marcas de fogo em suas mãos. Por que ajudaram elas a assumir um risco grande? Eu tinha uma dívida com a senhorita Tamara. Há três luas, uma gripe afligiu meu garoto. A gente achou que seria seu fim. Quando a Tamara soube, trouxe comida e bálsamos. A gente é muito pobre, sabe? Ela salvou meu filho, sem sombra de dúvida. Eu, pessoalmente, nunca teria me atrevido a ajudar. Só que minha esposa me disse, chegou uma época de guerra e desprezo. Uma época de gente ruim. A gente tem que retribuir o que é bom com mais bondade. Não tomar partido é a mesma coisa que fazer mal diretamente. Você casou com uma mulher sábia. É uma pena que a gente não tenha conseguido salvar a Dona Ana no fim das contas. Certo. O que aconteceu depois? Ficou mais escuro ainda. Parecia que alguém tinha apagado as estrelas. Os grilos fizeram silêncio de repente. Aí, da floresta, veio um rugido. Comecei a suar frio. E antes que eu conseguisse respirar direito, um monstro pulou de dentro da floresta. Grande que nem um celeiro, com chifres e dois carvões em chama no lugar dos olhos. Achei que eu já era. O monstro atacou o cavalo da Dona Ana, arrancou a cabeça do bicho, arrastou ela para dentro da floresta. Nossos cavalos, o meu e o da senhorita Tamara, se assustaram e deram no pé. Foi só por isso que escapamos. A mocinha queria ir atrás da mãe, mas minha mamãe implorou até que ela prometeu que não ia. Porque ia morrer se ficasse sozinha lá fora. Eu acho que bugou isso aí. Eu acho que quem estava falando isso era o moleque, não o cara. Mas deixa pra lá. Que marcas? Eles são, bom, como uma queimadura com ferro quente. Na palma da mão, dentro. Queimadura, como uma marca de gado? Sim, só que essas cicatrizes não eram pretas, cheias de cascas. Elas estavam vermelhas e brilhantes, como se queimassem com fogo bruto. Obrigado pela ajuda. A moça, ela vai ficar bem no fim das contas, não vai? Vou fazer o que puder para garantir isso. Vamos ver, Gure, vamos ver. Bora lá, pessoal. Lá com o barão, volta lá no barão lá. Vai-te embora, Gurt. Vai fazer o vasinho com o outro, vai. Recebeu 300 pontos já. Vamos salvar aqui de novo, pessoal. Ganhou medo alguma coisa? Deixa eu ver. É, agora. Tem uma adia de moedinha. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Rapidinho. Ih, rapaz. Não tem nenhum checkpoint até lá. Eu vou lá, pessoal. Quando chega lá, eu volto. E aí, pessoal. Eu achei o doido aqui, pessoal. No meu personagem, eu achei ele também. Tem uma missão com ele aqui. Toda vez que você encontrar ele, você luta com ele. Eu acho que é umas 3, 4 vezes que você tem que lutar. É só para fazer mesmo, não dá diferença a nada, não. É só para nós bater nele, que é um atalho mesmo. É só para a gente bater a porrada nele. Bora lá fazer isso aqui. Alto! Pare do L! Eu desafio! As botas são meio grandes, talvez. Cuidado para não tropeçar. Alto, eu disse! Sou o Ronvid do Pequeno Pântano. Com um voto sagrado. Ah, isso é doze. Minhas condolências. De honrar a dama Bilberry, a mais bela das damas que conheço, duelando 100 cavalheiros até a morte. Agora, desembainha a tua espada já, pois tenho 99 pela frente depois de ti. Então bora, eu vou te dar uma porrada que tu vai reparar. Ao seu dispor. Vamos acabar com isso. Vamos dançar. Ô, cacete! Não, quer te matar. Satisfeito? Sim. A sorte estava contigo. Mas da próxima vez que nos encontrarmos... Da próxima vez eu te mato. Me desafie mais uma vez. Levante uma mão. Desembainhe a sua espada e me olhe torto. E eu te mato. Tem tanta certeza? Sim. Nós vamos encontrar ele mais ou mais três vezes, se não me engano. Vai demorar um pouquinho para ele voltar a segunda vez. Quando chegar lá eu volto, pessoal. É, pessoal. Cheguei aqui, pessoal. Vou te dar uma salvadinha aqui. Bora lá. Lembra-se de mim? O ajudante do estábulo. Tirei você do incêndio. Nunca me esquecerei daquilo. Tome. Pela minha gratidão. Aí, isso que eu... Isso tem que fazer mesmo. Mas tem que ser mais, pô. Eu não quero tua gratidão. Eu quero bastante grana. Molar aqui essa coisa aqui. Bora lá. Opa, estou logo indo para o lugar errado. É para ali. Bruxo, uma palavrinha, por favor. O que é? Naquela noite, quando o barão ordenou que todos trancassem suas portas e ficassem dentro de casa, o que você e o barão fizeram? Melhor perguntar isso para o barão. Falando nisso, você sabe onde ele está? No jardim. Ele anda passando bastante tempo sentado lá. Bêbado? Não. Ele não bebe, não come, só fica sentado. Bora lá, então. Peguei mais folhinha aqui. Pô, cacete. Vou pegar a folhinha para proceder o negócio. Cadê ele? Está aqui. Aí está você. Está vendo a malva ali? As pétalas violetas? Trouxe as plantas de Nazair para cá. Ana havia lido uma história. Insistiu em tê-las. Passava horas cuidando delas, rodando, aparando. Ela estava tão contente com aquilo. E aquelas, as cheias de frufru, são chamadas de pássaros do paraíso em Zerricânia. Mas a Tamara chamava de dragões do paraíso. Elas adoravam. Que desgraça. Nunca saberei quais florações iriam agradar mais à terra. Embora seja bom saber que seu espírito esteja livre. Sua perda deve ser sofrida. Muito. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Não. Não agora. Não mais. Era tarde demais. Isso ficou claro. Eu devia ter agido antes. Tirado elas desta maldita velha, hein? Nesse buraco. Nesse brejo rançoso. Nada poderia dar certo aqui. Tenho algumas informações sobre sua família. Descobriste alguma coisa? Vamos entrar. Está um pouco frio aqui fora. Está chovendo, o cara diz que está um pouco frio. Alguma notícia para mim? Sua filha está em Oxenfort. Mas que raios? Ela está bem? Com saúde? Segura? Por que você não a trouxe de volta? Eu nunca disse que faria isso. Como sabes que ela está segura? Conseguiste ao menos vê-la? Não. Mas conversei com um homem que a ajudou a escapar e depois abrigou. Tamara está sã e salva. Pelo que pude entender, ela não quer vê-lo de novo. E não tem intenção nenhuma de voltar. Não hei de confiar em um tolo da plebe. Não hei de confiar em quem a tiver ajudado. Preciso me assegurar de que ela está segura. Vá até ela. Precisa te certificar de que ela esteja segura. Veja com teus próprios olhos. Não acreditarei em mais ninguém. Isso eu consigo fazer. Sou grato a ti. Tome. Digamos que seja um incentivo e talvez isso acabe sendo útil. O que é isso? Uma carta de salvo conduto. Desde que os redanianos tomaram controle do Delta de Ponta, ficou quase impossível chegar a Nove Grades em uma dessas. Muito bem. Deveria ter encontrado as duas. Yana, descobriu algo? Nada ainda. Mas estou no rastro dela. Bem, o que está esperando? Você me contar sobre Ciri. Como combinamos? Certo. Uma promessa. Uma vez feita. Quando Ciri estava se recuperando, a levamos para a casa. Achamos que um pouco de galope fosse aquecer seus membros que estavam enrijecidos devido a tanto repouso. Ciri! Vem! Na minha opinião, o lombo inteiro deveria ser teu. É, você foi bem, garota. Nada mal, nada mal mesmo. Mas quem caça javalis com uma espada? Não tinha nenhum arco ao meu alcance, nenhuma lança. Minha espada era tudo o que eu tinha. Bom, você aprendeu com destreza. Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Em Kaer morrem. É, tem uma escola de bruxos lá. Mas eles só aceitam garotos, pelo que me lembro. Abriram uma exceção para mim. Certo. Quer dizer que você é um bruxo, só que mulher. Não exatamente. Sabe as mutações? Nunca passei por elas. Só que sei todo o resto. Aprendi dos bruxos de lá. Você sabe muito sobre poções? Nem tanto. Só um pouco. Porque, sabe, às vezes sinto umas pontadas aqui atrás. Calha a boca aí, Grim. Ninguém quer saber sobre o seu traseiro. Uma mulher que sabe usar a espada, conheci uma. Só que nunca vi uma dama montar direito em nada, além de uma pica. Ficam todas desequilibradas a cavalo. O que não é de se estranhar, já que elas montam a porra do cavalo de lado. Talvez você queira fazer uma aposta. Você acha que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro. Qual é a aposta? A água preta. Aquela do estábulo. Ah, só isso não será o bastante. Nossa, mas que cara triste é essa? Covarde demais para apostar uma corrida com uma mulher? O cavalo é meu. Para mim, apostar corrida contra o barão seria uma honra. Isso seria uma atração e tanto. Ah, se seria. Combinado. Porém, se eu vencer, fico com a tua espada. Combinado. Eu não beberia mais nada hoje à noite. É melhor estares atentos amanhã. Começamos ao raiar do som. Amanheceu. Pronto. Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos. Toma uma salvada bem aqui, pessoal. Caso eu perder, eu volto. Mas tem o macete aqui, pessoal. Tem o macete aqui, ó. O macete aqui é o seguinte. Quando você estiver... Corre bem na frente dele. Aí quando você estiver sem estâmina, você simplesmente trava ele. Não deixa ele correr. Deixa eu botar bem aqui ou eu vou fazer aqui. Só para você ver, ó. Trava ele bem aqui, ó. Ô, cacete, acertei. Não acertei. Ele vai ganhar o desgramado. Tá aqui. É só eu travar ele e não deixar de passar, mas eu não consegui. Olha, tem ouro boa aí em cima. Mata ele. Ela gritou que nem uma louca. De repente, todo mundo tinha esquecido a aposta. Todos os homens correram para salvar a pele, mesmo se fosse para quebrar o pescoço. E eles conseguiram? Alguns sim. Outros não tiveram tanta sorte. Mas o que aconteceu depois, tenho que admitir, bruxo. Já vi muita coisa na vida, mas nada parecido com isso. Oh, não. Conheço essa cara. Tu aprendes rápido. Quando encontrares minha esposa, saberás o resto. Estou cuidando disso. Está fazendo um progresso de merda. Elas se separaram. Não tinha considerado essa possibilidade antes. Mas não se preocupe. Também vou encontrar a Ana. Não consigo parar de imaginar por que você fez um acordo com o povo de Nilfgaard. O que eu podia fazer? Rebelar-me contra eles e morrer como um herói? Foda-se a morte de um herói! Foda-se a morte! Prefere viver como um traidor? Não vai demorar muito para ninguém lembrar disso. Teméria não existe mais. Não sobrou nada para se trair. A guarnição local de Nilfgaard não parece tão forte assim. E daí? Mesmo que eu fosse atacar, cortá-los em pedaços, outros viriam em breve. Os cavaleiros negros vão inundar essa terra, tomar o controle e não vai demorar. Tão certo como todos nós temos um cu, eles irão. Como você veio parar aqui? Só por curiosidade. Não é segredo. Eu era um soldado temeriano. Minha unidade foi esmagada no começo da guerra. Logo depois perdemos esperanças de reagrupar, de repelir o inimigo. Os que sobraram vagaram para o norte. Outros desertores ou meramente homens quebrados se juntaram a nós. Éramos uma bola de neve descendo uma ladeira. Quando chegamos ao poleiro do corvo, eu já comandava uma força considerável. Só marcharam para dentro da fortaleza e ficaram à vontade. Com Nilfgaard avançando, o Lorde local havia fugido, abandonando o poleiro. Assim que a guerra terminar e Nilfgaard vencer, os cavaleiros negros vão me dar um título. Toda conversa sobre um alto declarado barão vai terminar. Soube de alguma coisa sobre bruxas em Velen? Eu não presto atenção às fofocas dos camponeses. O povo comum vê bruxas, bruxaria, demônios e sabe-se lá macho que porra pra todo lado que viram. Ah pessoal, se vocês querem pegar o troféu de todas as cartas, ele tem umas cartas que vocês vão precisar. É só você jogar com ele, eu não vou fazer isso não. Ah pessoal, e também pessoal, se caso vocês queiram que eu corte essas cutscenes aí dos vídeos aí. Eu tô deixando porque tem algumas pessoas que não viram a história todinha, é por isso que eu deixo. Mas se vocês quiserem que eu corte, pra ficar mais dinâmico o vídeo, vocês deixem no comentário aí. Qualquer coisa que vocês quiserem, ou já em dúvida, eu deixo no comentário aí que se eu souber eu respondo. Bora lá. Cadê a... Ah tá aqui, deixa eu ir aqui rapidinho aqui, ver se tem alguma coisa pra guardar aqui. Eu não quero levar nada pra ficar pesado não. Vem cá, tá aí, cadê, tá aí. O pessoal já tá com uma hora de vídeo, pessoal. Tá com uma hora de vídeo, então eu vou deixar essa próxima fase pro próximo vídeo, pessoal. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu like aí no vídeo. Muito obrigado a vocês assistindo e curtindo. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau.